Oi pessoal, tudo bom? Então, hoje o vídeo é de comprinhas e eu não sou muito de fazer esse tipo de vídeo porque eu não sou uma pessoa que compra muita coisa, então eu vou mostrar pra vocês o que eu comprei e comprei umas coisas pra mim, umas roupas pra minha outra filha que está aí no Brasil e espero que vocês gostem, então vamos lá! Então vamos começar, primeiro eu comprei essa calça da Forever 21, ela estava em promoção, ela fica bem justinha nas pernas, é um jeans bem escuro, então é bom que o pano dela não é aquele jeans duro, sabe? Ele é um jeans bem molinho, pra mim o tamanho é o tamanho 27 aqui do Japão, então eu paguei bem baratinho, peguei lá na promoção, eu paguei 780 ienes, que dá mais ou menos, acho que uns 14, 15 reais aí no Brasil. O ruim das calças daqui do Japão é que elas são muito apertadas nas coxas e mais largas na cintura, então a gente que é brasileira, assim, acaba sofrendo um pouco pra achar uma calça que sirva na gente, então as calças da Forever até que tá dando pra eu usar, assim, né? Então eu comprei porque estava super em conta. Outro produto que eu comprei lá na Forever 21 foi esses shortinhos aqui, de bolinhas. de bolinhas, ele é de um pano bem molinho, acho que é, não sei se é seda ou é viscosa, é um pano, assim, que ele não amassa, então ele, a cintura dele é de elástico, e bem gostosinho, tem dois bolsinhos aqui na frente, assim, e essas estampas, assim, de bolinha, de listras, estão se usando bastante, né? Então eu tô ainda me acostumando com esse tipo de estilo, porque eu não sou muito a de usar essas coisas, assim, então tem que mudar um pouquinho de vez em quando, né? Agora vamos para a parte dos vestidos. Eu sou louca por vestido, eu adoro vestido, então eu comprei essa daqui também, da Forever 21. Ela fica tipo uma frente única, mas ela é bem cavada aqui na parte dos ombros, e aqui na cintura, ela tem um elástico, então ela fica bem fofinha, bem... ela é bem soltinha, e aí nas costas, ela tem uma fenda aqui, né? Ela pega até mais ou menos na altura da cintura, e aqui tem uns botõezinhos, que é no pescoço. Esse foi no tamanho S. Na Forever 21 você tem que ver mais pelas medidas, né? E não tanto assim, ah, S, M, L, né? Ou seja, P, M, G. Porque muda muito. Às vezes o S acaba sendo muito pequeno ainda pra mim, então às vezes eu tenho que pegar o M. Daí eu comprei esse outro aqui, no caso, esse vestido já é do tamanho M. Já no tamanho M, aquele outro já era no tamanho S. Ele é de algodão. E também tem elástico na cintura, ele é soltinho, assim. Então, daí com esse vestidinho você pode colocar, tipo um cintinho vermelho, né? Que fica bem, assim, bonitinho, bem... É... Cúteca, os meninos falam, né? E... Daí na... Continuando na Forever 21, eu também comprei esse outro vestido. Só que esse daqui ele fica bem coladinho no corpo. É esse daqui. Ele é tipo um... Ele é um tubinho, né? Aqui tá o valor dele, assim, é de 1.080 ienes, mas só que eu paguei bem mais barato, acho que foi... Se não me engano, foi uns 700 ienes. Então... Ele é assim. Ele é bem compridinho, ele não é aquele tubinho curto. Daí com ele dá pra você colocar, tipo, um... Uma jaqueta jeans, assim. Uma... Um blazer. Fica... Uma jaquetinha preta, uma... Fica bem bonitinho também. Daí no... No shimamura eu comprei esse outro vestido. Que ele é de listras. Assim. Não sei se tá dando pra ver. É bem bonitinho também. Ele também tem elásticos, assim, na cintura. Eu gosto, assim, de vestidinho que tem um... Elásticinhos, assim, na cintura, porque... Eu acho que eu sou um pouco gordinha, então... Às vezes, se eu comprar um vestido mais justinho, que não tenha eletricidade, então fica apertado e daí vai começar a marcar e eu não gosto. Aí, pra minha filha... É... Pra minha filha, a cabra que mora aí no Brasil, eu comprei... Esse outro vestidinho. Ele é o conjuntinho, na verdade. Que... Aqui, as japonesas usam muito, assim, mais essas adolescentes. Então, ele é assim. Ele tem umas rendinhas aqui. Assim. Mas essa rendinha, ela é... Da camisetinha de baixo. Do vestidinho de baixo. Daí você pega e coloca esse outro... Essa outra blusinha por cima. E coloca a gola por fora. Ela fica assim. Mais ou menos assim. Então, eu também comprei... Esse... É cardigan, né? Que fala... É... Ela vem com uma outra blusinha por baixo. É de manga comprida também. Ela é de manga comprida. Mas é assim. Bem assim... Bem assim... Adolescente mesmo. Ela vem com... Um bordado aqui na frente. Esse tamanho aqui é... Tamanho 150. É que a minha filha, ela é bem pequenininha. Então... É... Eu creio que esse tamanho ainda vai dar pra ela. Daí comprei também... Uma... Jaqueta. Já que aí no... Uma... É uma jaqueta de moletom. Já que aí no Brasil tá... Tá inverno, né? Então... Eu comprei... Eu comprei... Essa daqui... Assim... Ela é um moletom fininho, não é muito grosso. Então, eu creio que ainda vai dar pra ela usar. Daí, pra... Eu comprei... Esse vestidinho. Bem assim... Daí aqui... Ele é... Tipo... Ai, eu acho... Eu não sei falar o nome desse pano. Daí... Como ela tá em promoção aqui no Japão, porque estamos mudando de estação, então ela... Cai bastante o preço. E eu comprei esse outro. Bem assim, bem fofinho, que dá pra usar com neg. Assim. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Com as fotos das roupas, com mais detalhes pra vocês verem, qualquer coisa. Vou deixar o link aqui embaixo, do blog, e daí vocês dão uma olhadinha, tá? Até a próxima. Tchau!